Bom, há poucos dias eu estive num evento de seguros lá em Brasília Muito bom, por sinal, eu moderei dois painéis Em um deles a gente discutiu questões relacionadas à reforma da Previdência Previdência do futuro Estava lá o secretário Rolim, que é o secretário de Previdência Fez uma excelente palestra, mostrou questões como Como é que ficará a Previdência dos políticos, todo mundo sabendo Há realmente uma tentativa enorme de redução de privilégios O próprio secretário falou Eu como funcionário público, no mais alto grau, sou um privilegiado Porque não existe esse padrão de aposentadoria de servidor público no mundo Ou seja, na média, os servidores públicos são A reposição, ou seja, do que você contribuiu Para servidores públicos é 180% Ou seja, tudo que você contribuiu você ainda recebe mais 80% Na média Isso se deve especialmente para os cargos mais altos Aqueles que estão lá no topo Hoje, pelas regras da Previdência Se você se aposentar com 35 anos Você pode se aposentar Tendo como referência o último vencimento Se você trabalhou só 10 anos no setor público Trabalhou 25 anos no setor privado Mas o que vai contar, de fato, para a sua aposentadoria São os 10 anos que você trabalhou para o setor público E se você está no mais alto grau, você vai se aposentar com ele Isso é que provoca esse rombo enorme A reforma tenta resolver essa questão Pelo menos no médio e longo prazo De imediato, não Para quem entrou no Serviço Público até 2003 A regra é essa e não vai ter como mudar Tem uma regra de transição ali Que todo mundo vai trabalhar um pouquinho mais Mas muito pouco Não é aquele negócio que vai ficar anos a fio Vai ficar um ano, um ano e seis meses Um ano e dois meses Dois anos no máximo Para quem ainda tem muito tempo Para chegar à aposentadoria No caso do regime geral No INSS Hoje a taxa de reposição, segundo o secretário É de 80 e poucos por cento Ou seja, na média As pessoas não recebem Tudo que contribuíram Recebem menos Porque, gente Não tem gente que morre Enfim, tem aquele fator previdenciário Tem uma opção de coisas Que reduzem Mas ainda assim É muito acima Da taxa de reposição Da maioria dos países Mesmo a Grécia Que tem uma Tinha uma previdência Assim, benevolente Pagava 14º salário Para os aposentados A taxa de reposição lá Na média É de 60% O melhor dos mundos Fora do Brasil 60% Então, essa questão Merece ser bem Analisada de fato A reforma está andando Aquele negócio Tem que ficar sempre alerta Porque lá agora no Senado Tem uma PEC paralela E é nessa PEC paralela Que tem a melhor das intenções Para botar estados e municípios Dentro da reforma Sem mexer no que já está aprovado Mas você começa Consegue botar na PEC Alguns penduricais Sabe? É o caso De ter um regime próprio De previdência Para policiais, militares Policiais civis Corpo de bombeiros É numa situação Até vexaminosa Para o Brasil Dado que a gente tem Dado Os nossos números De segurança pública São Horrorosos Enfim Nós temos um sistema De segurança Que não consegue Responder Claro que ele não É responsável sozinho Mas ele não consegue Entregar exatamente O que a população Espera desse serviço Aí você vai lá E oferece Um sistema Olha, esses aqui Vão ser protegidos Bom Se a gente chegar A uns índices Escandinavos Índices suecos De segurança Eu até acho Que a gente deveria Premiar Os nossos policiais Mas enquanto isso Vamos considerar A situação A nossa realidade E fazer com que Eles tenham Aposentadoria Até especial Mas não Numa situação Tão privilegiada Tchau 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 Tchau